Surpresa, motherfucker! Deixa um louco nesse rabo. Ai, 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 que beleza, cara! Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema, e mete aquela dedada no like. Porque se tiver alguém fazendo coisa errada, a gente come já. De Oliveira, vá aprender a jogar seu queima rosca, a pedido do Luiz Roberto, ele fez aniversário dia 5 de dezembro, um pão no cu da Amanda. Amanda, o Natan te ama muito, ele não vive sem você, a pedido do próprio Natan, ela fez aniversário dia 5 de dezembro, tá parecendo um deficiente, lendo, velho. Manda um pão no cu do Matheus Martins. Matheus é o cara que diz que se sente feliz quando alguém goza na... Quê? Quando goza na cara de alguém... Deixa eu só olhar o resto aqui, que o bagulho tá doido. Quando goza na cara de... Sem ter que pagar pra fazer isso, a Megan, a pedido do Herley, seu fonte de um doideira Herley, que estuda no Projeção com ele. Ele fez aniversário dia 5 de dezembro, um pão no cu do Mat... Opa, de novo. O do Marco Antônio, para de dar o cu e com o Manayara, a pedido do João Vitor Silva. Ele fez aniversário dia 5 de dezembro, um pão no cu do Sifri, duro com força lá dentro, porque ele é filho da puta. Ele fez aniversário dia 5 de dezembro, um pão no cu da galera nervosa. É só começar a gravar que eu começo a suar pra caralho o bagulho aqui, tá doido, velho. E era pra eu ter botado a toalha em cima do chroma key, já que eu não tô usando chroma key, eu sou burro pra caralho, né, velho. Agora essa merda vai tá suja. Então, amigo, mandaram um pão no cu da Jéssica e libera logo pra mim. E um abraço pro SMzinho, porque sem ele aparecer nos finais de semana, o Ramone fica triste, amigo. Apedido do detector do canal lixo, aquele porco sujo que tá assim presente aí dentro de ti, amigo. Mandaram um pão no cu do Rosado, que o bafo dele tá foda de aguentar. Apedido do Juninho, um pão no cu do Daniel Santos. E pare de falar que tá jogando Naruto online, porque eu sei que na verdade você está liberando oco. Com o apelido do Gabriel Dx, um pão no cu do Sidney. Pra ele parar de jogar só de hand art no Overwatch. Apedido do Maxwell. E um pão do Negão no rabo do Lucas Borges. Apedido do Yuri Ribeiro, um pão no cu dessa galera duro e com força. Deixa eu só clicar aqui pra gente começar a programar o nosso tempo aqui, pra gente ficar sapiente. E o bagulho aqui tá foda, velho. Vamos voltar pra aqui, porque só tem aqui pra ir, né, velho. Não tem outro lugar, não. Eita porra, agora o loading tá daquele jeito. Demorado pra caralho. Rapaz, tá foda, velho. A suadeira não para, não. Tô parecendo um imbecil. Vou ter que botar essa toalha aqui pra lavar também. Tá foda. É isso mesmo. Foda-se. Bora, filho. Bora, filho. Me ajuda, PC. Que honra. Não começa assim, rapaz. Começa ruim. É foda. Não dá não. Olha pra isso. Demora do caralho. Pra carregar, olha o porra do salve, porra. Não era assim, não. Chegou na reta final que começou a dar doideira. Ele já matou os dois caras. O Alan já vem pra cá. Ele indo e a gente se embora. Tranquilidade. Vai te ir pra peste, Alan. Vai te ir pra Bobônica. Vamos embora mesmo. Vou por aqui. Esse é o caminho do bem. O caminho do amor. O caminho do Malakar. É isso aí mesmo. É o Malakar's Way. O foda que a passada do Alan é muito longa, tá ligado? Ele dá dois passos e... E chega onde é que eu tô. Só não para, filho. Só vai embora. O foda é que ele sempre vai ao meu encontro. O meu encontro é o caminho que ele tem tesão. Que ele tem satisfação. Ele vai vir abrir a porta. Tu quer apostar o que comigo? Ele tá pela minha esquerda, véi. Ele tá aqui. Não dá nem pra correr. Fazer o que correr? Nada, né? Eu tenho que ir embora, véi. Eu acho que eu tenho que fazer de alguma maneira que ele veja os caras lá, tá ligado? Eu acho que o caminho é esse mesmo. É esse que tem que ser o caminho. Ele vai matar os caras e vai demorar pra caralho pra carregar, né? Como sempre. Queria relaxar. Relaxar. Tá foda. Rapaz, ele... Quando o alho entrava num pedaço. Pra passar... Só com reza. Porque bem mesmo, ele não vai não. Do jeito que ele tá... Mano, não vai mesmo. Olha aí. O cara mamou. O cara fez aquela zoada da... Da mamada alternativa. É isso aí, ó. Pronto. Ele vai descer lá embaixo. Vai me pegar do... Eu abri na porta, véi. O foda é que os caras ficam mortos. Os caras ficam conversando. E ele tá nem aí, né? Ele... Ele pega a vagabunda. Ele quer procriar. Ele quer foder alguém. Aqui, ó. Voltou pra cá, ó. Voltou pra um do imbecil azul, tá? Isso mesmo. Ele tá vindo pra cá. Pra onde é que eu tô, véi? Que eu só vou correr. Essa é. Tá. Tá. O que é isso? É pra cá que eu venho. Me pegou. Me pegou mesmo. Caralho, ele tá da minha direita, velho. Filha da puta, meu irmão. Porra, ele não vai sair daqui não, essa porra, não. Pegou. O cara vai pra onde, velho? O cara não vai, velho. O cara... Eu fiquei ali, eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque. Eu tava nervoso pra caralho. Eu ainda tô. Mas eu já tô ligado aqui já. Do jeito que eu tô, vambora. Porque quando eu entrar no oco, eu vou pra aquele cantinho ali, ó. O cantinho do malacói. Que eu já evito os caras e já vamos embora. O foda que eu... Não sei não. Já descobri, né? Depois de ter ficado travado num vídeo, travado em outro. Aí a gente aprende. Mas depois dessa... O problema é chegar lá de novo. O problema é o load deixar. Eu não consigo me acostumar com essa merda, não. Ai, caralho. Como assim? Era sempre o protocolo. Chegou aqui, tá zoeiro. Passou, vazou. Tá bem. Agora não. Ele agora tá me pegando agora. Eu não entendi. É foda. É uma merda. Opa, eu fico imaginando. Eu sempre falei isso, mas eu vou falar de novo. Tá ligado dessa... Imagina, eu vou dizer um caso que aconteceu. Tá ligado dessa música do Away? Que é meu marrom... Grosso, alguma coisa assim. Não lembro o nome da música. Você bota aí. Meu pinto marrom Away. Que já vai aparecer. Que o refrão é... Tô entrando como um trem... Na tua bunda. E tem a visita aqui em casa e eu na cozinha. Não lembro que eu descobri essa música. Foi essa semana? Cantando que nem imbecil. Grito alto pra caralho, né? E a visita como? Só ouvindo e pensando. Esse bicho tem deficiência. Eu falo a mesma... Fico pensando a mesma coisa. Já pensou eu aqui gravando de boa, xingando pra caralho. E chegar alguém e ouvir tudo. Vai ficar esse bicho é... É dodói, véi. Pronto. Ainda bem que ele já chegou zoeiro ali, hein? Então o caminho a gente já sabe qual é que é. Vai pro outro. Vai embora. O que é o foda é que esse bicho... Ele não para de seguir o cara, véi. Ele vai sempre... Fuder alguma coisa, pô. É, tô achando que ele achou os caras ali, hein? Ele achou os caras mesmo, véi. Entra aqui, entra aqui. Vai-te embora, vai-te embora. Pronto. Agora aqui a gente tá em casa. Tamo em casa. Rapaz. Como assim, rapaz? Ele já ouviu? Ele já ouviu a zoeira, véi. Ou seja, não entre no oco. Simplesmente não vá pro oco. Manuco. Caralho, eu sei qual é o procedimento. Eu sei que eu tenho que ir. Eu não consigo ir, véi. Ah, mora, amigo. Amigo. Foda, né, véi. Quando demora pra caralho. Ah! Ah! Os caras morrendo é foda, véi. Então a gente já sabe que não pode entrar naquela merda, naquele oco que vai dar merda. Pronto, agora é só administrar o Melakai. Ah, pessoal, cara, numa nave dessa, véi. Dando treta, meu irmão. Ah, daqui... Eu não sei nem pra que eu vim pra cá, porque o Waller vai me ver. Ele vai me pegar ali. Ele vai me pegar na curva, tá ligado? Agora é só seguir o Allen, véi. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E a porta com ele não abre não, véi. A porta com ele não abre não, essa porra, não. A porta bugou, véi. Porra. O cara tava com o cu na porta. A porta não abriu. Eu tava quase indo lá pra botar abril pra ele passar direto. Filha da puta. Aí, tipo, o cara fica como? Não dá pra passar. Não dá. Simplesmente não tem condições. Acabou aqui a putaria. Putaria. Caralho, véi. Esse calor, essa demora. Minha cueca tá toda encharcada, parecendo que eu tomei um banho de rio, tá ligado? Isso, achou o outro. Tá, vambora. Pronto. Vou andar na moral mesmo, não vou andar abaixado não. Porque ela não sabe correr no sapatinho, tá ligado? Não vou pegar nada de bala, não vai adiantar de porra nenhuma mesmo. O alien não morre. Vou ficar só aqui, véi. E eu vou pra lá mesmo. Porque enquanto eu estiver indo pra o... O lugarzinho dos caras tão... Tão vivo. Eu vou dar tempo dos caras morrerem, tá ligado? Pro alien que vai fazer barulho. O alien vai ver os caras. O alien não vai se incomodar comigo, porque eu sou merda. É isso aí, ó. Eita, capô, bônica, serena. Fudeu, amigo. Fudeu, fudeu. Rapaz, não tem como. O bolo, cara, vai. O filho da puta tá dentro, véio. O filho da puta tá em toda jogada que eu vou, porra. Não tem condição de passar do cara desse, não. É pra indignar mesmo, véi. O cara passa, o cara faz um bagulho. O cara faz um negócio de cinema, véi. E o bicho lá, correndo. Que nem uma bobônica. Aí quando eu corro, ele me pega. Não dá. Eu vou andando devagar e me pego. Corre e me pega junto. Não tem como acompanhar esse menino na carreira, não. Não tem como. Ele já tá ligado. Ele decorou o som. O som do amor. Voltou, me pegou. Voltou, me pegou. Ele decorou o som dos meus passos, véio. Porra, não tem como, véi. Não tem como, amém. O que é que esse cara... Tá foda. Eu tô canto de borrar nessa meta. Eu tô no tempo do caralho, véi. Caralho, tá foda. O calor tá foda, véi. Meu pau tá com o Beto de suor. Ó. Bora, filho. Oh, man. Caralho, de novo, véi. Porra, a gente tava... A gente tava tão bem. A gente tava numa amizade do caralho, meu irmão. Eu chegava aqui, passava. Tu ia embora, eu ia pro outro lado. Já tava... Já tava progredindo, véi. Bora. Boa, mega. Porra, tá foda. Hum, ele não vai, ah. Aquele já tá ligado. Eu dei aquele trotezinho que eu fiz. Aquele trotezinho. Me ajudou, hein. Me ajudou pra caralho, hein. E eu vou andando na moral aqui, ó. Rapaz, daqui... Ele vai entrar no duto e vai sair do outro lado, véi. Tu quer apostar o quê comigo? Isso. Enquanto os caras não estiverem gritando... Enquanto eu não escutar os caras gritando, eu tô bem pra caralho. Caralho, eu tô passando, véi. Eu não acredito nisso. É isso aí, véi. Eu vou pra babônica, eu vou pra peste. Eu vou pro jogo, eu vou pra doideira. Não vai. Não vai. Você não vai pra canto nenhum. Eu já entendi. Eu dou um trotezinho. Papapapê. Pufo e vou embora, véi. A malícia já tá a dica e fucking rida, baby. Deu jeito de chegar na torre. Vai pra babônica com essa torre. Eu quero achar um telefone, meu filho. É isso aí, foda. É isso aí. É o trote do Malakai. Não diga lou. Diga Malakai. Aqui, ó. Dá o trotezinho. Dá o trotezinho. Dá o trotezinho. Ele vem doido. Vem ver hostil. Opa. É, o trote tem que ser lá em cima, véi. Porque é lá em cima que ele vai hostil, tá ligado? Embaixo não. Embaixo ele tá nem aí. Ele nem se liga. Ele se liga no primeiro naipe. O primeiro naipe é doideira. Bora, filho. 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 Tá foda. Esse cara... Tá foda. É frustrante você passar um tempo do cara assim numa fase... Em uma parte que é só você andar, véi. Se você não quiser matar ninguém. Aqui, ó. Pronto. Oxi! Rapaz! É que eu andei, né? É que eu andei. Quando o cara anda, ele... Ele enlouquece. Ele... Ele não esqueceu as raízes dele, né? Esqueceu que eu sou o dono do videogame, né? Que eu sou o dono de tudo. Que eu sou o mestre. E tem que me foder. E tem que me foder. Rapaz, não tá brincadeira, não. Não... Realmente não tá. Pra mim, não tá fácil nada. Bora, Megan. Aí. Ele fica doido quando ele sabe que eu tô por aqui, tá ligado? Tá... Pô, ele parou logo aqui, viado. Onde ele para? Ninguém brinca com um cara desse, não, né? Primeira vez deu certo. A segunda, ele já tá ligado. Ele já aprendeu. Ele é fada. Ele tá em outro patamar, meu irmão. Ele tá aqui, ó. Ele é o cara que faz a prova de direito tributário e passa, velho. Eu não. Eu sou o cara que pede a matéria, meu irmão. Não tem até que ver se o professor botou a nota. Pra ver se... Se ele arredondou aquela nota, né? Daqueles pontos. Deixa eu dar esse imbecil aqui. Pô, a quarta vez que eu tô pagando a matéria, pô. Vai tomando um cubo, meu irmão. Bora, mig. Pegou, pegou. Pega esse puto. Eu não tô conseguindo mais sair da base, velho. Da base, amiga. Vou dar um tiro ali pra ver se ele pelo menos muda de sentido, né? É isso aí. O alien tá... Tá foda. Tá foda. Tá foda. Tá foda. Tá foda. E o loading daquele jeito, né? Pronto. Subiu. Agora é só passar. Passar uma porra. E eu vou passar zoeiro mesmo, velho. Entra aí, entra aí. Fudeu. Cancela, cancela, cancela. Cancela, meu irmão. Cancela não. Ela para no tempo, velho. Ele vai vir me encontrar dali, ó. Vai aparecer ali, ó. Diga nada. Porra. Sem choque, sem choque. Sem choque. Sem choque. Sem choque. Sem choque. Sem choque que eu passei, caralho. Me chupa ali, filha da puta. Seu merda. Pai do meu irmão, velho. Que esse cara? Esse cara é um math. Caralho, meu irmão, eu tô aqui sem acreditar, tá ligado? Olha, a fita tá ali, ó. Mas eu quero um telefone, não tem? Tem aqui, ó. Então, meus porra. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Finalmente passamos dessa merda. Aquele velho vídeo, aquele velho abraço. Os avisos com potência. FUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Porra. Finalmente esse imbecil conseguiu passar desse lugar. Se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira. Se não gostou, pau no seu cu. Baixem a nossa extensão do Chrome. Assim você fica notificado na moral. Curtam as páginas e entrem nos grupos. Deixem de viadagem. Espero que essa porra não invente mais de travar, essa jogatina tá demorando que só apeste. Foram-se.